Olá pessoal, eu sou o Pastor Alan, esse é mais um vídeo da série A Bíblia Explicada. Hoje nós vamos ver uma conversa de bastidores, uma conversa entre o rei e Deus. Será que, o que será que o rei perguntou ou pediu a Deus e o que será que Deus respondeu? Vamos para o estudo? Salmo 19 Assim como o Salmo 19, o Salmo 20 tem duas partes bem claras. Ele é um Salmo curtinho, tem apenas nove versículos, mas ele é bem interessante, porque ele é uma conversa do rei com Deus. E se você reparar, provavelmente a sua Bíblia também tenha essa anotação, entre o versículo 3 e o versículo 4, há uma anotação para pausa. Por quê? Porque esse Salmo é um Salmo que era entoado no momento do sacrifício. Então, no momento em que o rei ia para sacrificar um animal em nome do povo, buscando a expiação do seu povo, Então, esse Salmo era entoado. E o sacrifício é feito exatamente no meio do Salmo, ali entre o versículo 3 e o versículo 4. Então, vamos ver o texto o que diz e por que é exatamente nesse ponto. Então, o texto começa dizendo assim. Então, aqui é a fala do rei, em nome, a fala do sacerdote, de quem está entoando. O salmo para e na presença do rei, pedindo que o senhor responda ao rei, que o senhor, no momento de angústia, esteja presente, e sensivelmente presente diante do rei, e que proteja o rei. Por que proteger o rei? Porque ao proteger o rei, ele está protegendo toda a nação. E aí ele ainda fala, lembre-se das ofertas que nós te oferecemos e aceite os teus holocaustos. E aí vem a pausa. Então, quando ele fala assim, aceite os holocaustos, o holocausto é o sacrifício. É nesse momento em que o animal, então, é degolado em holocausto ao senhor. E aí vem, então, conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos. Então, ao cortar, ou enquanto o sangue escorre, é dito isso. Conceda-te o desejo do teu coração. Então, veja, a primeira parte, uma prenunciação. E aqui, durante o sacrifício, então, é dito. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. E ergueremos as nossas bandeiras em nome do senhor. Então, erguer as bandeiras, a bandeira é uma representação. Aqui, você pode ver as bandeiras que representam três nações. A bandeira é uma representação de uma nação. Assim como a figura do rei também é. Então, ele está dizendo aqui que ao atender o desejo do coração do rei, do rei bom, é, ao mesmo tempo, atender os desejos e as necessidades de toda a nação. O rei, aqui, então, se coloca como representante da nação. E ao atender o coração do rei, Deus está atendendo todo o povo. E aí, ele ainda diz assim, que o senhor atenda todos os teus pedidos. Então, esse trecho é entoado durante o momento em que acontece o sacrifício. E agora, vem, então, um momento posterior, que é o momento da resposta. Então, aquele que se achega a Deus com o coração realmente quebrantado, se oferecendo em sacrifício, Deus não faz ouvidos surdos. Deus se apresenta e dá uma resposta. Às vezes, não é sempre a resposta que a gente espera. Mas Deus dá uma resposta. Vamos ver que resposta que Deus deu? Deus, então, a partir do versículo 6, vai dar a resposta. Então, ele está dizendo aqui que Deus ouviu e salvará o rei. Ao salvar o rei, salvará toda a nação. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Os cavalos, os carros, vacilam e caem. Mas nós nos ergueremos e estamos firmes. Por quê? Porque a nossa força não está no poder militar, não está nos engendros militares, está na confiança que temos no Senhor, na fé que nós temos no Senhor. Por isso, o impossível pode acontecer na nossa vida. Porque Deus é capaz de realizar o impossível. E aí, vem o versículo 9, então, encerrando. Senhor, concede vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Então, Deus está se apresentando, dizendo ao rei que ele vencerá esse desafio, justamente por quê? Porque a confiança do rei não está no seu poderio bélico. está no Senhor, a quem ele serve. Legal? Então, encerramos por aqui a leitura do Salmo 20. Te convido semana que vem a estar conosco no Salmo 21. Enquanto isso, aproveite os outros vídeos do canal. Chama o pessoal que ainda não está inscrito, manda esse estudo para alguém, bota um comentário aqui, deixa o seu like e segue a gente, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.